Ora, 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 você aqui novamente, por acaso já deixou o like, hã? E bem, quer comprar diamantes? Já tá ligado, né? Rei dos coins, link na descrição Tu, ai, 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 te taquei no carro, bicho, ai, 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 ai Ai, 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 hoje bombou sinistro, ai, 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 te taquei no carro, bicho, ai, 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 ai Hoje bombou sinistro, qual é, rapaziada? Pela ordem, rapaz, como é que vocês tão louco? Então, vamos, chique, vem uma tropa, mano, pega lá a visão, louco, ó Tava jogando aqui as partidinhas e, mano, consegui, né, conquistar essa coroa, rapaziada Hashtag BK, coroa do BK e olha só, mano, comer 25 cogumelos em forma de hambúrguer E, mano, conseguimos, louco, tamo com a coroa, rapaz Hoje vamos fazer uma partidinha, né, acompanhar as novidades do Free Fire com a coroa, demorou, rapaziada? A coroa do Kappa Pô, já deixou o like pra realiza, ficar tudo acostado, rapaziada Vamos coletar aqui, mano, ó, coletar Aí, louco, olha a coroa da realiza, louco Vamos dar equipar aqui, rapaziada Beleza, equipei Essa aqui era pra ser a coroa do BK, né, mas, mano, vai ser a coroa dos Pratina, a coroa do Kappa, tá ligado, Matropa? Você tá me entendendo, mané? É, rapaz, já vamos coletar essas missões aqui, né, tropa Que tem todo dia, mano, uma missão de paz com a missão de paz de elite, rapaz Oxa, a gente tem que aproveitar, né, Matropa? Lançar Ok, resultados? Ok Ai, 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 ai Hoje bombou o sinistro Ai, 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 ai Te taquei no carro, bicho Alô, qual é aquela visão? Parabéns Congratulation Hehehe, boy Bem, vocês conseguem três salinhas, né Essa arma aqui, que é a cor de ninjas Puxi, gostei, toda elétrica, né, rapaziada Cinta forte de uma arte ancestral E ganhei esse negócio, beleza, mano Opa, então você que também cresceu em um alfanato Aqui, ó, os dois conversando, rapaziada Aí, louco, pega aquela visão, rapaziada Tá louco, mano, tá, eu não descomendado de vocês Vocês conseguiu Mano, tem cabocinho que falou que conseguiu completar isso aqui no primeiro dia Rapaz Rapaz, como você conseguiu completar isso aqui no primeiro dia, louco Eu fico jogando as partidas e não achando esse trem de trem Como você conseguiu? É, cara, acabou com o outro nos comentários Se vocês acham que eu não leio o comentário Mas eu leio, rapaz Ah, filha, a gente tá como? Fazendo o limpo aqui nesses eventos da arena, né Porque, mano, isso é de graça com nós mesmo, tá ligado, atrapa? Vou pegar esse trem aqui É tudo fofinho, estudante otaku Mano, vamos pegar essa roupa aqui, tá ligado, atrapa? Porque vai que um dia a gente quer imitar uma roupa de um anime Isso aqui é igual, né, rapaziada? Já que é de graça, mano Vamos coletar aqui Demorou, tá cheio dos calendários, missões aqui Pra gente fazer, então, louco Se liga só Vamos para mais uma ranqueada na nossa conta Só que dessa vez Sendo o rei O rei do capa cagado O rei do molejo Ai, 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 ai Te taquei no carro, bicho Ai, 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 ai Hoje bombou sinistro Ai, 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 ai Ai, tropa, vocês ganham essa coroa também, mano? Não, não Eita, tem um squad caindo aqui nisso, mano Peguem, peguem, peguem Ainda pegou os caras no paraquedas Eita, pegam tudo lá no coisa Vai lá, drone, vai lá, drone Vai atrás dele, meu rapaz Ó, foi no do carro, foi no do carro Deixa eu ver Boa, acertou Boa, derrubaram ele Boa, boa, we're good, we're good Eu tô sem arma, mano Você não ruxava lá, sabe? Me dá uma arma com a minha coroa vai brilhar Ai, meu poder vai, vai pra cima Eu dei capa aí, mano Eu tô avançando, tô sem arma Eu vou avançar, eu vou avançar, eu vou avançar, eu vou avançar, eu tô contigo Tô contigo, tô contigo Tô avançando, pessoal, tô avançando Eu sou louco, cara Ó o capa lá pra cima Vai pra cima não Proder, resolve minha arma, velho É o que? Pai, eu tô sem arma Ih, eu sou otário É tipo de poder, vai Que isso, rapaz Olha lá na frente, lá na frente Ai, mano, o cara gosta Marcado, marcado Boa, 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 boa Boa deitado ele É a torce é arma Aí o moleque me dá a roda me arma Pô, rapaz, você me desculpa aí, beleza? Você me desculpa? Que isso, cara Imagina, eu caio, cara Não, vou te salvar você também, não Pegou minha arma O cara voa, o cara voa E os cara peidou Os cara veem minha coroa que já vem correr do capa cagado, tá? O cara voa lá pra... Calma aí, calma aí Eu vou ativar meu drone aqui Meu drone vai avisar se tem gente aqui Vai lá meu drone, amiguinho Tem gente por perto? Vamo ver Essa área azul tá trançada, papo Tem ninguém em porta não Só eu já tinha ensado aqui da minha culpa e... Sentido o tiro Eu não peguei uma coisa boa ainda, ó Meu O personagem aqui, pô É tipo assim, você ativa ele Aí quando ele sente a energia de algum player Ele vai atrás do player, entendeu? Tá É o personagem Romero Aí é aquele negócio vermelho, né? É, não Ele vai atrás assim, solta uma bola azul Que deixa o cara lento E dá dano nele também, né? Zoom! Pode pular pra cá, tá livre, tá livre Esse cara não tá rugendo aqui no rei do capa cagado não, né? Ele é maluco, é Na hora que ele tomou um capa do nada ele vai ver Achei ótimo! Tô no chão tá fogo Ó, tem cara salvando lá na frente, tá vendo o troco no SW? Porra, longe tá fogo Será que o drone vai pra lá? Vamo ver, te ver Imagina aí Não faz não, tá verde Ó, fui, 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 fui Segue, segue o drone, segue o drone Tem cara aqui, 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 tem cara aqui na casa marrom Ele acertou alguém? Já vi? Ah, eu já vi Lá depois da casa l tem também, hein? Lá lá na casa L tem 99 do cara aí Aí, squad, 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 squad Ó, calma aí que eu já vi Sai, mano Vai tá de baixo também Se trancaram, se trancaram Ô, meu irmão Aí, ó Ô, meu irmão Vou finalizar Tem mais, tem mais, eu acho Tá, tem mais, tem mais, tem mais Ó o cara que a gente tá naquela, mano Aqui na casa comigo, na minha frente Tem mais, troco, tem mais Casa L Casa L Tá indo lá pra, tá indo lá pra, tá indo lá pra trás, lá dois, ó Eu tô indo, eu tô indo, tô indo, tô precisando procurar Vamos lá lá na frente, vai, velho Cheio de cara, mano Tá lá Tá cheio de snip, tá cheio de snip jogado no chão, assim, ó Ei Tá lá Tá ali no muro, depois do... Ó o cara ainda fugir aqui, ó Ai, mano, o cara ali em cima tá velho, meu Deus Lascou, velho Se fizer um kit, eu vou morrer Se eu não relar kit aqui, eu vou morrer Vou tentar subir Vai, meu doido, me ajuda Eita, rapaz Morri Ó, meu doido, acertou alguém ali Caralho, mano Tu tocou Vai, vai, vai Número 4, vem aqui Número 4 Número 4 sou eu, não Ih, lascou, mano Lascou, lascou Caralho, cara Tão segurando a gente aí Tem na torre, tem na ponte Tão segurando mesmo Vai, morre, Valdir Você tá salvando a Valdir Morre, morre É, tem que salvar a nós aí, número 1 Vai, morre Vai, número 4, Tico Se mata logo Opa Ai, mano, acabou mexeu, já era Salva, salva, salva Já era É, rapaz, não terminou bem pra gente aqui não, vô doido Eu não tava sentindo o cheirinho do boiá Foi por isso que a gente botou aquela marca naquele coelhão, tá ligado, rapaziada? Na de gueba Pra ver se, né A gente voltava sentiu Hum, cheirinho de boiá Variedades Tô vendo o cara aí Oxi Como assim, você tá vendo um cara aqui? Como é que tá vendo um cara aqui? Ai, tá vendo meu Ai, ai sim Essa é passada, mega lupada Ela vai comigo Ei, pessoal, tem gente lá, né Droga lá de cima Cazelli, Cazelli comigo Cazelli comigo Cazelli, tá Eu falei o que que tem cara aí? Ei, viado, tem gente falando Ai, drop aqui em cima, tá Também Tô juro aqui na Cazelli Lojinha, lojinha Tá lojinha Cara, morro tretando em cima da lojinha Eu falo, tem quem aí? Eu juro que eu vi uma menina aqui, cara Em cima da Cazelli aqui Ué Lá em cima, tá caraca Bras, aí, 7 Calma Ó, opa Já vi, já vi Deitaram lá, viado Ó Tô chegando, tô chegando Calma Vou subir, vou subir muito Trazei lá Oi Minha menina tá dojá, ué Tem uma, tem uma, tem uma Boa Trazei Toma Valô Tô dando apoio dos murais aí, pessoal Sem colete, sem colete, ele tá Subindo, subindo, subindo Subindo, subindo Acabou já Que isso, rapaz Tem, calma Tá aqui tanto assim, esse rapaz Acabou nada, tem cara no murro Subindo Gelo aqui, ó Gelo do caminhão aí Tem um Tem um Cazelli Tem um Cazelli também Cadê, 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 cadê 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 Nossa, tem cara muito lá pra frente Tenta e quatro nele Tenta e quatro Olha a costa É a drop meio aqui Cara drop Tenta e quiso no cara drop Tenta e quiso no cara drop Nossa, vou morrer Tenta e quatro nele Tenta e quatro nele Tenta e quatro, tem um capa nele Tenta e quatro nele Ata e quatro Quem me deixa salvar, mano Tem cair que tocar É Tá aqui T s c capa Tietê ele Tô rando aqui Tem colete, tem colete, meu colete foi embora ai vamos matar aqui pessoal o squad vai ruchar de mim mano deixa eu ruchar de mim não por favor ai ta ruchar de mim ta ruchar de mim socorro caminhado quase tem um não chegou a sua caminhada matem um ai mano to sem gel caracol 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 ta onde a outra coisa a outra coisa a outra coisa lá em cima lá em cima já vi já ta descendo a mulher 105 nela ta um tiro ta um tiro ta um tiro ta no gel vou passar aqui de gel mano eu tenho um eu tenho um set vim aqui vim aqui vim aqui você vai botar na cara toma você vai botar na cara toma vamos flanqueando eu vou colocar a velha tem uma na pedra tem uma na pedra tem uma na pedra estou procurando bem uma cabecinha nossa tenta ter 5 na pedra boa Boa! Chegou por aqui. Vai lá. Vai, vai, habilidade. Matei, 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 matei. Ah, tá do gel? Tá do gel? Claro. Tem que salvar. Tem que salvar, droga. Tem outro aí, tem outro aí. Tem outro aí. Tem que salvar. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Não sei da onde. Tô tirando. Boa, rap. Boa, pessoal. Pra cima, pra cima, pra cima. Mano, esses caras tem nem pra ter um gelinho, rapaz, ó. Acabou tudo aqui. Acabou. Gelo que eu tinha... Não, eu tô aqui. O gelo tudo derreteu, wei. Só pode, wei. Não deu muito falta, esses caras. Ih, é só... Você falou só mais um, doido. Eu nunca percebi, wei. É clima. Ali, vamo olhar, vamo olhar. Ah, tá monto na dodge, hum. Cala lá, pulo na dodge, hum. Hum. É o lapiruna dodge, hum. É o lapiruna dodge, hum. Aqui, comigo. Comigo, achei com o cara. Carro. É o lapiruna dodge, hum. Ela tá era já. É o rapaz. Boa, pessoal. Falei pra vocês que eu tava sentindo um cheirinho de boiá, mano. É, cara. O coelho nunca erro, gente. Tá louco? Esse tamanho de nariz nunca erra. É, cara. Tá louco. Tá louco. É, cara. E aí, tem nesse desse 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 desse. E aí... 레��� Bizoviаемylich.